Já foi pra fim e já começou a sobrar um pouco. Aí o menino... Sai, tipo assim... Não é que tá abaixando... Todo mundo vai lá. Sabe? Comilho! Comilho! Tá bom pra caralho, seu filho. Pra uma viagem, né? Pink Floyd! Uh! Você ainda não conhece? Não conhece? Não conhece? Sef um isto, quando um outro rome bem, Um estirando... Nemно encontrarás. E a mesma estrada que no secar É a mesma que nos aproxima E a única estrela está no céu E a única estrela está noente É o amor nos preparará Assim, facilmente Mas o mundo conhece o jovem da noite Eu sei que é estranho, é correção Como um arco de convocada Sinto saudade do que não existe E o mesmo é bom Sei que é o amor por mim E sabe que é silêncio Não ainda mais Se eu não me amarei As primeiras vezes eu penso em você Eu sei que é silêncio 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 Eu sei que é silêncio